Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui, quem fala com vocês é o GSP3 E galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar Ratchet & Clank Rift Apart para a Playstation 5 Pro O jogo recebeu uma atualização para poder disponibilizar novos modos gráficos para rodar na melhor qualidade possível no console Lembrando galera, isso aqui não é uma análise técnica nada profissional Eu só estou mostrando para vocês cada modo como o jogo se comporta Então, vamos começar aqui, se puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai ajudar muito no nosso trabalho Também convido vocês a conhecerem os nossos outros vídeos de jogos rodando no Playstation 5 Pro Porque ainda vai ter muito conteúdo vindo entre hoje, amanhã e até sexta-feira, beleza? Mas sem enrolação, vamos para o que interessa porque a gente já vai mexer nas configurações do game aqui Então vamos começar galera, a gente tem algumas opções aqui Temos opção de modo de exibição de 60 Hz e 120 Hz, aqui eu estava travado com ele no automático Beleza, então aqui eu desabilitei essa opção, mas eu vou deixar automático ou habilitada aqui para poder rodar da melhor maneira possível Temos duas opções aqui galera, temos tanto o Fidelidade Pro como o Desempenho Pro E aqui galera, ele vai buscar 30 quadros por segundo, mais a gente vai usar o modo de exibição de 120 Hz, beleza? Então a gente vai começar pelo Fidelidade Pro para ver como o jogo está, o desempenho do jogo no geral E já adianto para vocês, o jogo em si já era muito bonito no Playstation 5 base Eu não sei como é que vai ficar aqui, a gente testou até ontem na live Mas realmente são diferenças que talvez acabem passando desapercebido para quem não tem tanta experiência ou contato com a tecnologia em geral Novamente galera, eu não sou nenhum profissional, então eu só estou fazendo alguns testes aqui Para vocês terem uma ideia de como o jogo está desempenhando aí em cada modo gráfico Então coloquei aqui no Easy mesmo, vamos jogar pelo menos esse primeiro trechozinho aqui do game Coloquei na configuração Fidelidade Pro e 120 Hz, vamos ver como é que está rolando por aqui Eu vou esquipar por enquanto essas cutscenes para a gente acelerar para o que importa realmente galera, vamos lá O jogo já era muito bonito no Playstation 5 base, então assim, independente de jogar no Playstation 5 Pro ou no base As diferenças não são tão gritantes assim Então vamos lá galera, vamos pular, vamos esquipar a cutscene aqui E vamos começar já olhando alguns detalhes aqui em si, iluminação do jogo muito bonita E vamos lá galera Vamos conferir aqui o objetivo e vamos avançar para a área Eu estou jogando no Fidelidade galera, então eu estou tentando buscar o 4K que ia atingir o máximo de qualidade possível no game Ele está rodando tranquilamente a 60 FPS por aqui Deixei também, eu não costumo usar os gatilhos adaptáveis no console, mas eu deixei habilitado aqui Justamente assim para aproveitar a experiência mesmo Faz muito tempo que eu não jogo Ratchet, então vamos embora O jogo em si já era lindo né galera Então talvez aí o Playstation 5 Pro tenham boas atualizações, boas melhorias, vamos ver Vamos lá Cara que jogo lindo Esse aqui realmente foi um dos jogos assim que mais me surpreendeu no Playstation 5 Possivelmente, realmente talvez aí o primeiro jogo né De um console de nova geração Para quem jogou Ratchet em Clank sabe disso Beleza Vamos lá Aqui está no Fidelidade Pro galera, eu vou tentar alterar para o desempenho Pro Vamos ver como é que ele fica É em jogo Ou não Configurações Visuais, desculpa Vamos tentar o desempenho Pro para a gente ver como é que fica o jogo Aqui ele vai reiniciar Desempenho Pro também O jogo está muito bonito galera Como já era de se esperar Tanto no Playstation 5 Base como no Playstation 5 Pro Então vamos ver Aqui, visuais Ok Super resolução espectral PSSR 60 FPS Ok, maravilha galera Estamos jogando a 60 FPS Independente da configuração que a gente escolher aqui O jogo vai ficar muito, muito bonito Já era de se esperar né Então vamos pular para cá Pegar a caixa de munição aqui E vamos começar a disparar Beleza Cara, esse jogo é maravilhoso Eu joguei ele também no PC Eu adorei o jogo Não tem como né Realmente eu platinei no Playstation 5 E depois joguei no PC Jogo maravilhoso galera Jogo lindor Ok Vamos avançar Por aqui Só pegar esse primeiro trechinho Para vocês terem uma ideia De como o jogo está Mas eu vou alterar Para o Fidelidade Galera Vou manter aqui no Fidelidade No Fidelidade Será que eu consigo fazer alterações aqui? Vamos ver Vamos lá Eu vou colocar no Fidelidade Para ver como o jogo fica Muito bonito Vamos ver Configurações Visuais Aqui a gente também consegue mexer Em reflexos do Ray Tracing Ou oclusão de ambiente Com Ray Tracing Deixar tudo no médio Para a gente ver As diferenças são Mínimas Tá galera Não são diferenças gritantes Mas o jogo permanece lindo galera Lindo Então aqui a gente consegue Extrair o máximo de qualidade possível Independente do modo Que a gente for jogar Jogo maravilhoso galera Recomendo aí Opa Bati Para quem nunca jogou Eu recomendo jogar Porque vale muito a pena Vamos lá Beleza Segure R2 Para disparar Beleza Cara que jogo lindo É muita coisa acontecendo Na tela ao mesmo tempo O jogo é maravilhoso Beleza Vamos lá Eu acho que eu vou alterar galera Desculpa mudar tantas vezes Mas eu realmente quero ver Se eu consigo sentir Alguma diferença Da versão do Playstation 5 base Para o Playstation 5 Pro Até o momento Eu não consegui notar Tantas diferenças Que seja algo Realmente gritante Galera Beleza Tá no alto Aqui a gente tem Sombra Muito bonita também Enfim Era o jogo Realmente uma experiência Que a gente já teve No Playstation 5 Fat Ou pelo menos No Playstation 5 Slim Para quem pegou O Playstation 5 Mais recente Então Vamos lá E a gente vai segurar Para voar Cara que jogo maravilhoso Que experiência E a platina desse jogo É divertida Não é aquele jogo Que você vai perder tempo Te enchendo o saco Para coletar Não sei o que Fazer Não sei o que O jogo é divertido Uma média de 10 a 12 horinhas Você consegue platinar o jogo O que também É bem bacana Jogo maravilhoso Galera Vamos lá Os inimigos aparecendo Por aqui Beleza O P arma Nice Esses movimentos Que o Ratchet Faz como esquiva Cara Sensacional O que? Beleza Ok Meu Deus Quase Tá quase Maravilha Destruímos Galera Vambora Cara Que jogo maravilhoso De verdade mesmo É o que eu falei galera Realmente A experiência Tanto no Playstation 5 base Como no Playstation 5 Pro Já são satisfatórias Ou pelo menos no base Já era satisfatória Aqui Possivelmente A gente vai notar Uma diferença mínima Mas Dificilmente A pessoa Acaba olhando Passa batida É muito difícil Notar Alguma diferença gráfica Em si O jogo já era Maravilhoso E continua Ainda mais bonito Vamos lá Jogando aqui Esse primeiro trechinho Só pra vocês Terem ideia De como o jogo Tá Atualmente Rodando no Pro Vamos lá E esse jogo Galera Nossa Fiz besteira Esse jogo É insano Galera O uso do SSD Aqui É em tudo É em absolutamente Tudo É absurdo O jogo Tive a oportunidade De jogar Em uma OLED Em uma TV LG OLED De ser uma época Pô Maravilhoso Galera Maravilhoso mesmo Experiência única No jogo No jogo Two You need it Obe Ai Pronto Vou esquipar Cutscene E vamos participar Desse combatezinho Aqui Nessa Areazinha Comprar O Aniquilador Beleza E vamos lá Cara Esse jogo É maravilhoso Realmente Galera O jogo Em si Já tava Muito bonito Continua Muito bonito Então Tá sendo Uma experiência Bem bacana Rejogar ele De novo No Playstation 5 Pro E eu Provavelmente Devo jogar ele De novo Sim Pra realmente Ver Analisar Mesmo Ponto a Ponto Pra falar Pra vocês O que Realmente Mudou Vão ter Outros Vídeos No canal Inclusive Então Esse aqui É mais ou menos Só a experiência Inicial Que a gente Tem do jogo Mas em si Tá sendo Uma experiência Bem bacana Relativamente Bem bonito O jogo Vamos lá Vamos trocar Pra pistola Deu Cara Ué Sumiu Pegar aqui Nas As caixas Hp Tava ali Acabei Não Pegando Mas Tá Bom Beleza Ok Galera Tem mais Algum Inimigo Que vai Aparecer Por aqui Não Beleza Então Aqui Já abriu A ponte Vamos lá Tô Esquipando Todas as Cutscines Mesmo Pra vocês Verem Ingame Tá galera O que interessa Mesmo É o jogo Essa parte É maravilhosa Vamos lá Legal Beleza E é isso galera Basicamente o jogo tá rodando muito bem no Playstation 5 Pro Não notei tantas diferenças gritantes do Playstation 5 base pro Pro Porque como eu falei pra vocês A versão do Playstation 5 base já era muito bonita pra época Um dos lançamentos possivelmente um dos lançamentos mais bonitos aí disparados No Playstation 5 Então Tivemos melhorias bem significativas É isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se puder se inscrever no canal Deixar aqui o like vai ajudar muito no nosso trabalho Convido vocês também pra assistirem nossos outros vídeos Onde a gente faz um comparativo geralzão mesmo Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Se puder se inscrever no canal Deixar o like vai ajudar muito no nosso trabalho Eu sou o GSP3 Vou ficando por aqui Tamo junto Valeu E até a próxima Fui